Cláudio Rocha. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar aqui, né? Agora sendo entrevistado, né? Pois é, você esteve estagiando aqui com a gente, né? Foi, com muito prazer estagiei aqui. É, dividido aqui com a gente. Aprendi muito aqui. Aprendi muito aqui. Eu só tenho agradecer a todo mundo aqui, a Marisa, a equipe, que aqui foi um... Tive uma aula, uma verdadeira aula de rádio. Isso. Está aqui com a gente, Cláudio Rocha, né? Claudinho, né? Ele é desse ramo de produção cultural. Há muitos anos já se trabalha com isso. Inclusive, ele tem um site Forrozeiros PE, que é um site onde tem todas as informações, né? Fala um pouco sobre a história de cada dia, do artista, onde ele vai se apresentar, né, Cláudio? A gente tem um site, uma revista eletrônica, né? Dedicada ao forró, ao pé de serra e à cultura em geral. A gente só não trabalha com forró. A gente trabalha com frevo também e a música cultural do nosso estado. Eu gostei. Uma revista eletrônica. É, uma revista eletrônica. E é isso mesmo. É isso mesmo, que a gente tem a brand de agenda, notícias, entrevistas e muito mais, né? A gente tem uma rádio também na web, online. Sendo que na nossa rádio a gente só toca música. A gente não tem entrevista. Quem sabe futuramente, né? Pois é, mas vamos lá, vamos falar aqui desse lançamento. Eu tô aqui em mãos com o Forrozeiros PE. Isso aqui é uma coletânea, não é, Cláudio? Isso. Esse aqui é o Seixo CD da gente, entendeu? A gente tá lançando essa coletânea em 2018. É especial. Essa coletânea é muito especial porque a gente tá fazendo dez anos em outubro do nosso site. Eita, então comemorativo. É, comemorativo mesmo. Depois de tantas dificuldades, né? Que a gente passa a mesma dificuldade do artista pequeno, né? De manter o site, de tá divulgando o site, né? Aí a gente tá lançando esse disco agora sábado, lá no Espaço Cultural Dominguinhos, com o Ivan Ferraz, né? Nosso padrinho artístico. E essa coletânea tem vinte e quatro faixas. Tem Alcimar Monteiro, tem Cássio de Castanha, Genival Lacerda, Alcimar Monteiro e tantos outros, né? Bruno Flor de Lopes. Bruno Flor de Lopes, Aride Arimatéa. Aride Arimatéa. Aride Arimatéa tá aqui. Aride Arimatéa sempre participa dos nossos discos. Esse é o sexto CD e ele sempre participou com a gente dos nossos discos. Tem Fred Mari. Tem Fred Mari, tem João Lacerda, tem a banda dos Carlos também, Kleber Araújo, Katia Lemos, Arlindo Moita e tantos outros. Isso, Maria. Então vamos começar aqui a conferir. Faixa a faixa aqui, deixa eu ver. Dez anos promovendo a cultura nordestina. Meu coração, meu amor, sempre foi enrolão. Nunca amou ninguém, teve esta opinião. Parece que agora ele tá cheio de paixão. Meu bem, cuide direitinho do meu coração. Cuide bem direito, com muito carinho. Cuide bem direito, com muito jeitinho. Meu bem, cuide direitinho do meu pobre coração. Cuide bem direito, com muito carinho. Cuide bem direito, com muito jeitinho. Meu bem, cuide direitinho do meu pobre coração. Meu bem, você venceu com esse seu jeitinho. Traquejou meu coração se chegando de mansinho. Agora estou feliz por ter você bem juntinho. Meu coração precisava deste seu carinho Cuide bem direito, com muito jeitinho Cuide bem direito, com muito carinho Meu bem, cuide direitinho do meu pobre coração Cuide bem direito, com muito jeitinho Cuide bem direito, com muito carinho Meu bem, cuide direitinho do meu pobre coração Meu coração, meu amor, sempre foi enrolão Nunca amou ninguém, teve esta opinião Parece que agora ele tá cheio de paixão Meu bem, cuide direitinho do meu coração Cuide bem direito, com muito carinho Cuide bem direito, com muito jeitinho Meu bem, cuide direitinho do meu pobre coração Cuide bem direito, com muito carinho Cuide bem direito, com muito jeitinho Meu bem, cuide direitinho do meu pobre coração Meu bem, você venceu com esse seu jeitinho Traquejou meu coração, se chegando de mansinho Agora estou feliz por ter você bem juntinho Meu coração precisava deste seu carinho Cuide bem direito, com muito jeitinho Cuide bem direito, com muito carinho Meu bem, cuide direitinho do meu pobre coração Cuide bem direito, com muito jeitinho Cuide bem direito, com muito carinho Meu bem, cuide direitinho do meu pobre coração Galera, coloseira! Eu estava navegando no arco da costa branca De lá eu olhei pra terra Num avizão boa e branca Avistei serra do mel Ladeando areia branca Avistei serra do mel Ladeando areia branca Eu vi lá no alto mar Num horizonte sem fel Com uma linda faixa cinza Como que tocando o céu Foi aí que me disseram Ali é serra do mel Foi aí que me disseram Ali é serra do mel Cidade serra na bela Debaixo de céus azuis Tu tens o sabor do mel No doce dos seus cajus E na castanha gostosa Que a boa terra produz E na castanha gostosa Que a boa terra produz A origem do teu nome Sublime verdade inspira Vem na abundância do mel Das abelhas jandaíras Vem todos um buranais Vem todos um buranais Vem todos um buranais Vem todos um buranais Galera forrozeira Nas tuas matas sincetas, não vejo os mandacarus Chique, chique, coro de frade, que me lembram os piscões Por ali ficam voando as borboletas azuis Por ali ficam voando as borboletas azuis Nos teus campos cajuais, que minha visão abarca Vejo crianças correndo no solo, deixando marcas Tentando pegar em gol, as borboletas monarcas Tentando pegar em gol, as borboletas monarcas Nos anos bons de inverno, os marcos ficam perdinhos O cabrito voa e corre, junto com os cordeirinhos E o cantar do rotinão, junto com os passarinhos E o cantar do roxinol, junto com os passarinhos O cantor do ventis, ali também se escuta E o carro de campinas, com aquela cor corota Onde passa o dia inteiro, se alimenta todas as frutas Onde passa o dia inteiro, se alimenta todas as frutas Eita minha gente, e quem é essa galera forrozeira aí? É Patrícia, eles são parceiros nossos lá de Natal Ajudam a gente, ajudam a divulgar bastante o Forrozeiros PE Lá nas redes sociais, são parceiros mesmo São eles e a casaca de couro lá de Segipe São grandes parceiros nossos E também faz parte aqui do nosso disco Muito bom! A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a instantes Conversando mais aí com o Cláudio Rocha Ele é do site Forrozeiros PE E está lançando esse CD neste sábado amanhã Lá no Dominguinhos com o Ivan Ferraz Daqui a pouco a gente conversa mais detalhes sobre esse lançamento Em todas as horas, em qualquer lugar Folha FM, 96,7 Eita, a gente volta aqui pro nosso bate-papo A gente está aqui com o Cláudio Rocha Forrozeiros PE, o site do rapaz Olha, você fica sabendo de tudo sobre forró Como ele falou, né? É uma revista eletrônica E está aí lançando oficialmente amanhã esse CD Dez anos promovendo a cultura nordestina Forrozeiros PE E como é que vai ser esse lançamento? O que é que vocês estão aprontando, hein, Cláudio? Olha, esse é o lançamento do CD A gente vai fazer outra festa Futuramente em outubro Outubro, novembro, né? Quando terminar as eleições A gente vai fazer uma festa dos dez anos mesmo Que é em outubro Certo Que a gente comemora em outubro Aí sábado vai ter Vai ter Ivan Ferraz, né? O embaixador do forró Comandando essa equipe toda Vai ter a participação de Katia Lemos Arlindo Guia André Lins Genildo Souza Bruno Flor de Lótus Carolina e Marcel A banda Os Carlos O forrozão pega pra acabar Fazendo abertura E tem muito mais Nossa, então vai ser Vai ser muito bom A partir de que horas, Cláudio? A partir das três horas Das três às oito da noite Lá no Clube da Sudene Nossa, que é o espaço cultural É o espaço cultural do Amiguinhos O Amiguinhos que tá sempre à frente Aí o meu amigo Ivan Ferraz Ivan, cheiro pra você, Ivan Ivan tá sempre promovendo lá Isso Quantos anos já que Ivan vem ali, hein? É desde 2012 Mantendo todo sábado Ele mantém Faz questão ali Faz questão E lá só toca o autêntico Forró Pé de Serra É, e tá aí a gente por isso Ele é o embaixador Ele é o comandante Só por conta disso Mais dois cheiros pra você, Ivan Vamos de música Vamos embora Vamos, vamos Gente, olha A gente, tão chegando aqui os pedidos Mas hoje nós estamos apenas Com a audição desse CD Comemorativo dos 10 anos No Forrozeiros Pé Genevala Sérgio Ô, seu Vavá Esse coco é meu Vem lá paraíba É católico Como o bebê de João Esse coco é meu Vem da Paraíba Vem da Paraíba É catolé É catolé Corpo de Tema Ô, João Oi Esse coco é meu Esse coco é meu Vem da Paraíba É catolé É catolé Pouco de Tema 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 Esse coco é meu, vem da Paraíba, é catolé, coco dente Macaíba. Mãe da Maracá, morro por Dracolê, deu um grito por Nenê, diga Maria, venha cá, campina grandiga, pega a rima, pedidito, jandai, acupiriquito e trope o canto, sabe, olha o coque é meu, sim, coque é meu. Ô João, vem da Paraíba, é catolé, coco dente Macaíba, esse coco é meu, vem da Guaraíba, é catolé, coco dente Macaíba. Eita, olha aí, olha aí, a gente, Luiz Carlos de Cajueiro, né, que completou anos ontem, nova idade, parabéns, viu Luiz Carlos? Aí ele pediu música com o João Lacerda, mas aí a gente tocou, olha só, com o Genival e com o João, pai e filho, tal pai e tal filho. Abração pra você, quero mandar também um abraço pra Samuel de Torres Galvão, que tá também aqui acompanhando a nossa programação. E hoje a gente tá aqui conferindo com o Cláudio Rocha, né, essas faixas do CD comemorativo 10 anos do site Forrozeiros PE. Se você quer festa mesmo, quer passar uma tarde agradável, enveredar pela noite, tem que ir amanhã. Amanhã pro Espaço Cultural Dominguinhos. A partir das 3 da tarde? Às 3 da tarde e das 3 às 8 da noite. Isso aí. E eu quero mandar um abraço aqui pro Basílio. Manda abraço. O produtor de Arida Arimaté, tá na escuta aqui. Eita, oi! Abraço pra você, abração também pra Arida Arimaté, menino bom, hein? Ele é um arretado. É verdade. Você falou em Arlindo Moita, tô aqui, eu acho que achei aqui. Arlindo Moita. Arlindo. Ele cantou a música do doutor Luiz Pereira. Ah, tá. Então tá aqui, doutor Luiz Pereira com Arlindo Moita. Vamos simbora? Vamos simbora. Tempo de criança? Tempo de criança. Oi, Arlindo! Cheiro pra você, Arlindo! Arlindo Moita. Tá aqui, Arlindo Moita. Tchau. 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 Na japecha, ouro, forró e baião Na japecha, ouro, forró e baião Mas o tempo foi passando Eu tive que me mudar Fui lá pra cidade grande Meus estudos terminar Inglês, sei, na faculdade Estudando com amor Eu dormi o graças a Deus Como um anel no dedo, hoje eu sou um doutor Agora não estude não Pra ver se você bota o anel no dedo, meu camarada Eita, forrózinho bom danado Aqui na nossa Folha FM É o nosso Arraial da Folha Bom demais, Calde Rocha Que seleção, hein? Gostou, né? De primeiríssima Esse CD tá disponível pra baixar Fazer o download gratuitamente Quem quiser fazer o download Você pode entrar no suamusica.com.br Barra forrózeles.pe Ou entrar direto no nosso site Forrózeles.pe.com.br Olha, deixa eu fazer aqui um parênteses Tá no nosso bate-papo aqui, Cláudio? Porque eu tô trazendo pra você Aqui a agenda cultural do Passo do Frevo Pois é, olha Sábado no Passo com o Frevo 70 A partir das 4 da tarde Tem o acesso incluso no valor do ingresso Você vai visitar o Passo, né? Então você compra o seu ingresso No Passo já tá lá Já pode participar desse show É um show, gente Que faz a ponte entre os carnavais De Recife, Olinda e Salvador Traz aí uma nova perspectiva Para as músicas carnavalescas Neste sábado, amanhã A gente fala neste sábado Parece que é muito longe, né? É amanhã Às 4 da tarde No Passo do Frevo Frevo 70 Interpretado por Mônica Feijó Públius Juvenil Silva E Bruno Lopes Compondo aí Essa programação Do Sábado no Poço Espaço destinado Apresentações culturais De grupos e agremiações Na Praça do Frevo No Passo do Frevo Terceiro andar do museu Com acesso incluso No valor do ingresso Aí aquela década de 70 Claudio não Acho que o Claudio nem era nascido Mas era época de frevinhos E muito frevinho Morar Moreira E toda A Bahia também Chegando com Caetano Veloso Gilberto Gil Compondo o Frevo Betânia gravando Não Desculpem Gal Costa gravando E aí muito, muito belo Foi um momento muito belo E a gente está aí A oportunidade De a gente rever tudo isso Amanhã A partir das 4 da tarde Aqui no Passo do Frevo Muito bom Vamos embora Vamos de forró agora Vamos de forró Cláudio Eu estava olhando aqui Posso puxar ou você quer? Pode Fique à vontade Gente É porque É uma seleção De primeiríssima qualidade Eu estou vendo aqui Neidinha Rocha Neidinha Rocha Lá do Rio de Janeiro Que essa menina é forrozeira Canta demais Não é? É paraibana E mora no Rio Olha aí E canta Tem caju e castanha Caju e castanha O papo no WhatsApp Alcimar Monteiro Ei, flor E você falou no casaca de couro Casaca de couro lá de Segipe São parceiros nossos também Então vamos conhecer o trabalho deles? Vamos Vamos embora Plantação Choveu Ai, choveu No dia de São José Vou correr para a terra Vou plantar com muita fé Vou plantar um pé de sonho Outro pé de esperança Um pé de riso e sonho Vou plantar pé de lembrança Planto pé de alegria E um grande pé de amor Pra não quebrar a magia Eu não planto pé de dor Pra não quebrar a magia Eu não planto pé de dor Choveu Ai, choveu No dia de São José Vou correr para a terra Vou plantar com muita fé Choveu Chuva, choveu No dia de São José Vou correr para a terra Vou plantar com muita fé Eu não vou plantar saudade Sua lágrima seca o chão Quando a terra ela invade Faz sangrar o coração Vou plantar pé de verdade E planto pé de paixão Planto pé de amizade Pra completar a plantação Planto pé de amizade Pra completar a plantação Choveu Chuva, choveu No dia de São José Vou correr para a terra Vou plantar com muita fé Choveu Chuva, choveu No dia de São José Vou correr para a terra Vou plantar com muita fé Chora, seu fome Vou plantar um pé de sonho Outro pé de esperança Um pé de risos e sonho Vou plantar pé de lembrança Planto pé de alegria E um grande pé de amor Pra não quebrar a magia Eu não planto pé de dor Pra não quebrar a magia Eu não planto pé de dor Chuva, choveu Chuva, choveu Chuva, choveu No dia de São José Vou correr para a terra Vou plantar com muita fé Chuva, chuva, choveu No dia de São José Vou correr para a terra Vou plantar com muita fé Eu não vou plantar saudade Sua lágrima seca o chão Quando a terra ela invade Vai sangrar o coração Vou plantar pé de verdade E planto pé de paixão Planto pé de amizade Pra completar a plantação Planto pé de amizade Pra completar a plantação Chuveu Chuva, choveu Chuva, choveu Chuva, choveu Chuva, choveu Chuva, choveu Chuva, choveu Eita, gente, olha aí A gente com esse trabalho Da casaca de couro, né? Que é um grupo lá de Sergi Paceira A gente já esteve aqui também Já esteve Pois é, ele está lembrando aqui Estiveram aqui com a gente Isso Vamos fazer um pequeno intervalo E a gente volta daqui a instantes Quanto a seca e poeira Ainda ganha o meu sertão Homens cactos Vida e morte Se arrastam neste chão É a fúria desta vida Que caleja suas mãos São os gestos, as palavras Que dão força As orações As violas E lamentos Que se fazem O improvisar É a dor Que se faz canto Sem dar tempo Meritar Que se faz canto Que se faz canto Que se faz canto Que se faz canto Homens cactos Que se faz canto 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 Olha aí Ari de Arimateia Grande Ari de Arimateia Abração Não, meu amigo Ele está escutando a gente Está escutando Quem está escutando É Basílio também É o produtor dele Eita, Basílio Abraço para você também Viu, Basílio E o Ari de Arimateia O próprio Ari Vamos seguir aqui Vamos ouvir música Vamos lá A gente já conferiu Ari de Arimateia A gente já conferiu O pessoal lá de Sergipe Do Rio Grande do Norte Vamos para o Rio de Janeiro? Vamos embora Vamos lá Vamos para o Neidinha Rocha Um tsunami no peito Desassossego cruel Já não atindo direito Me embriaguei nesse mel Nem posso dizer seu nome Se não desata sofrer Um chororô me consome No olho do bem querer Quem me conhece se espanta Nunca me viram assim Teimando que nem criança Ninguém dá nada por mim O quengo desobedece Juízo rale nem tchau O corpo todo estremece A dança é tão sensual Pega eu Pega eu Pega eu Pão de mel Pega eu Pra valer Doce mel Doce mel Pega eu Pega eu Pra chumar Pega eu Por aí Pega eu Pra rolar Pega aí Pega aí Pega aí Veio no disparo incerto Mas foi tiro certo No meu coração Me arrastou de peito aberto Deu um trato esperto Fez virar paixão Coisa de acender De alumiar Quer me endoidecer Vê no que dá Pus uma sapê Vem me pegar Ah Ah Quem me conhece Se espanta Nunca me viram assim Teimando que nem criança Ninguém dá nada por mim O quengo desobedece Juízo rale nem tchau O corpo todo estremece A dança é tão sensual Pega eu Pele Pega eu Pega eu Pom de mel Pega eu Pra valer Doce mel Doce mel Pega eu Pega eu Pra chumar Pega eu Eu por aí Pega eu Pra rolar Pega aí Pega aí Pega Pega eu M'er Pega eu Pom de mel Pega eu Pra valer Pega eu pra chumlar, pega eu por aí Pega eu pra rolar, pega aí, pega aí Pega eu pra me ter, pega eu pão de mel Pega eu pra valer, doce mel, doce mel Pega eu pra chumlar, pega eu por aí Pega eu pra rolar, pega aí, pega aí Olha aí, Neidinha Rocha, são essas pérolas que vão aparecendo, Claudio Rocha E que não tem tanto acesso à mídia, né? Não, não, não Mas é legal você sair garimpando, trazendo essas pérolas E mostrando pra gente esses trabalhos Isso, quando a gente faz a seleção, a gente coloca nas redes sociais da gente Aí o pessoal vem e aparece, quer participar e tal E a gente faz uma seleção e tá nisso, né? Dá um mix de forró, pé de serra de alta qualidade Tem muita gente boa fazendo um bom trabalho, né, Claudio? E tem muita gente menoporte, né? Os pequenos, né? Como se o pessoal fala que não aparecem, né? Tem um talento enorme Eu acho que a mídia tem esse papel de ajudar esses talentos Essas pessoas que estão nascendo agora, né? Claro, tem o foco dos artistas mais projetados, né? Mas tem que dar pelo menos uma oportunidade aos que estão nascendo agora, né? É, e eu acho que essa mescla que você fez aqui nessa sua coletânea É exatamente isso, Claudio Você coloca alguns que já têm uma projeção Você coloca o Ivan Ferraz Você coloca o Alcimar, o Genival E outros Mas você, mais do que esses que já têm a projeção São os outros que precisam desse espaço E precisam do apoio E que dificilmente chegam Até porque Nosso amigo Ivan Genival Eles vinham de uma outra época A época das gravadoras, né? Que investiam nos artistas E saiam trabalhando a música dos artistas De cidade em cidade De rádio em rádio, né? Tinha os divulgadores Tinha os divulgadores, né? Até Gabriel, né? Gabriel, nossa amiga Gabriel É, o último dos moicanos Pois é Continua aí, né? Fazendo esse seu trabalho Verdade E hoje em dia não tem isso mais, né? É O estudo é pela internet, né? Uhum Ele faz um... Pronto, esse CD mesmo assim Antes de lançar já estava na internet Já disponível para todo mundo fazer o download E assim, né? Infelizmente isso aqui é... O CD mesmo vai se acabar com o tempo, né? Como foi a época do vinil, né? Vai se acabando Agora onde é o pendrive, né? Como a gente estava conversando Isso Aqui Enfim, mas nosso CD tem um diferencial dos demais, né? Eu acho que é uma coletânea que Além de ter o título da música Do compositor Que a gente sempre dá ênfase também Ao compositor da música O intérprete Tem um contato do artista Olha aí Entendeu? Tem um contato do artista Aí quando o empresário Ou o dono de uma churrascaria Recebe um CD desse Vai escutando As músicas O que gostar, né? Faz um contato Faz um contato Que maravilha, Cláudio Bem bolado isso aí Cláudio Rosta Está acabando o nosso tempo Eu quero agradecer demais Sua participação aqui Parabenizá-lo Obrigado Por esses 10 anos, né? De Forrozeiro do PE Obrigado Quando chega lá para outubro Você volta aqui para a gente conversar mais Eu só tenho que agradecer aqui A casa A Rádio Folha A equipe A direção Marise E todo mundo aqui Pelo espaço Que tem dado também Os nossos artistas Os nossos artistas pequenininhos A esses talentos aí E enfim A meu amigo Ivan Lá na universitária Enfim Que tem me ajudado E tem nos ajudado demais Nessa batalha Enfim Quero convidar aí de novo Para o pessoal Próximo sábado Nesse sábado Amanhã A partir das 15 horas Lá no Espaço Cultural Dominguinhos Para esse lançamento aqui Do CD do Forrozeiro do PE 10 anos E a gente vai encerrar com Cléber Araújo? Vamos embora Vamos lá Forró no Mochotó E aí tu vier ao Mochotó Passe logo aqui em casa Neguinha pra nós dançar porró No dia que der na pele E aí tu vier ao Mochotó Passe logo aqui em casa Neguinha pra nós dançar porró Vai em casa tem xerém Misturado com galinha E na mesa uma quartinha Com carrasco é nada boa Pra gente ficar à toa Turmer e matar a sede Depois se deitar na rede E aqui o tempo No dia que der na pele E aí tu vier ao Mochotó Passe logo aqui em casa Neguinha pra nós dançar porró No dia que der na pele E aí tu vier ao Mochotó Passe logo aqui em casa Neguinha pra nós dançar porró Vai ficar bem mais feliz Essa nossa primavera Essa nossa primavera Vou colher uma rosa bela Pra botar no seu cabelo Saudade de um ano inteiro Vou matar devagarinho Dançar e fazer carinho No porró de Candinheiro No dia que der na pele E aí tu vier ao Mochotó Passe logo aqui em casa Passe logo aqui em casa Neguinha pra nós dançar porró No dia que der na pele E aí tu vier ao Mochotó Passe logo aqui em casa Neguinha pra nós dançar porró Lá em casa tem xerém Misturado com galinha E na mesa uma quartinha Com carrasco é nada boa Pra gente ficar à toa Comer e matar a zede E depois se deitar na rede Que aqui o tempo voa A mesa tem xerém Misturado com galinha E na mesa uma quartinha Com carrasco é nada boa Pra gente ficar à toa Comer e matar a zede E depois se deitar na rede Que aqui o tempo voa No dia que der na pele E aí tu vier ao Mochotó Passe logo aqui em casa Neguinha pra nós dançar porró No dia que der na pele E aí tu vier ao Mochotó Passe logo aqui em casa Neguinha pra nós dançar porró Queria te ver chegando Pra meu peito se acalmar No tempo que não te vejo Só vejo o tempo passar Tu sabe meu endereço A ti eu tenho apreço Vem aqui me visitar Eita Cleber, Araújo, Forró do Mochotó Olha o nosso Folha na Tarde Fica por aqui Encerrando aqui agora Com o nosso Arraial da Folha Lembrando a você Que amanhã A partir das três da tarde Lá no Espaço Cultural Dominguinhos Que fica ali No Clube da Sudene Em Gen do Meio Tem o lançamento Desse CD coletâneo Dessa preciosa coletânea Do Forzeiros PE Agora a gente vai fazer Um pequeno intervalo E volta com o Momento Cultural Você acompanhou Folha na Tarde